Elton Mayo, de 1880 a 1949, foi um psicólogo e sociólogo australiano que se tornou um dos fundadores da Escola de Relações Humanas. Ele é conhecido por seus estudos inovadores sobre trabalho e produtividade, incluindo o experimento de Althorne, que revelou que as relações humanas e o ambiente social no trabalho são fatores críticos para a motivação e produtividade dos trabalhadores. O trabalho de Mayo teve um grande impacto na teoria e prática da gestão e organização, mudando a perspectiva anteriormente centrada apenas na eficiência e produtividade. Mayo continuou pesquisando e ensinando até sua morte em 1949, deixando um legado duradouro no campo da gestão e inspirando aqueles que buscam criar ambientes de trabalho mais humanos e efetivos.